Salve galera, beleza? Eu falei que esse negócio de receber dinheiro ia dar B.O. E ó, esse vídeo aqui é principalmente para o entregador que é OL e que tá recebendo dinheiro. Esse vídeo aqui vai abrir teus olhos, não saia desse vídeo porque se você sair mais cedo ou mais tarde você vai tá aqui me pedindo ajuda também. Bem, o entregador tá aqui o que eu vou mostrar para vocês, ó. O entregador me mandou aqui no WhatsApp Prints e mandou um vídeo mostrando a cara dele. Recebeu um golpe da CIS Moto, exatamente isso. Presta bem atenção, sabe esse vídeo que eu fiz aqui em questão de receber dinheiro? Pois, vou mostrar aqui para vocês o motivo que esse entregador me mandou aqui Prints e também esse vídeo, mano. Vamos aqui assistir esse vídeo aqui junto comigo, galera, no que ele disse. Mas antes, deixe o like, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários aqui embaixo, beleza? Feito isso aí, bora assistir o vídeo aqui, ó. Acompanha aí. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cláudio André. Sou entregador iFood aqui de Uruguayana, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Uma cidade bem pequenininha, mas que tem bastante pedidos pelo iFood. Eu rodava ano passado, em dezembro, pela OL CIS Express, aqui no Goiânia. É a única OL que tinha, inclusive, não me foi lançada agora há pouco tempo. E assim, ó, nós teve um problema que em dezembro de 2022 a gente começou a aceitar dinheiro na entrega, no ato da entrega com o cliente, certo? E a gente pegava esse dinheiro. Quando começou, no outro dia a gente teve uma reunião com o líder da OL e o coordenador geral da CIS Express. E eles fizeram lá um combinado que nós tínhamos que mandar esse dinheiro em um ou dois dias, no máximo após pegar o dinheiro, por piques pra CIS Express. Nós pegava e mandava. Se não mandasse, a gente ficava bloqueado e não podia rodar no outro dia. Ou seja, se eu peguei dinheiro hoje na segunda-feira, peguei na terça, e na quarta não mandasse esse dinheiro, na quinta eu já não poderia rodar. Eu ficava bloqueado e não podia pegar a escala pra rodar. Certo, nós mandou todo esse dinheiro certinho, eu tenho todos comprovantes que mandei por via piques. Só que a CIS Express declarou falência e não nos pagou esse dinheiro, ficou negativado. Eu, por exemplo, eu tinha R$2.077 pra receber na primeira quinzena de dezembro e R$980 pra receber na segunda quinzena de dezembro. A CIS quebrou, abandonou, deixou nós largado. Aí disse que o iFood ia pagar. Nós estávamos confiando que o iFood ia pagar certinho. A minha primeira quinzena era R$2.077, eu recebi R$1.100 só, pra ser exato R$1.134,07. Porque o iFood deu, aí eu fiz as contas, o iFood deu que o dinheiro que a gente pegou ainda está com nós. Só que não está com nós, a gente foi obrigado a mandar pra OLCS Express. Eu tenho todos comprovantes, eu vou estar deixando aqui o Cudinho, ele vai mostrar pra vocês. Sério, pessoal, a gente quer ajuda porque a gente ficou lesado. Na primeira quinzena eu recebi metade do que era pra receber e na segunda quinzena eu não recebi R$1,00 que seja. Certo? Espero que o iFood resolva esse problema pra nós. Bom, qual o apelo que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou falar pro iFood o seguinte, é orientar esses entregadores, dar o dinheiro pro dono da OL ou ficar com o dinheiro. E ser descontado dos ganhos dele. Porque esse entregador aqui foi lesado pela Cismoto Express, entendeu? Foi lesado, porque todo o dinheiro que ele pegava, ele repassava pra OL. Porém, a OL abriu falência e o entregador ficou nesse prejuízo. Pra você ver o que essas empresas OL pratica com os entregadores. Quando eu e o Ralf falam pra vocês, galera, pensa em você e na sua família. Põe na justiça pra adquirir os seus direitos. Tem gente que acha que é ruim, né? Mas aí, você vê, como você não faz isso, os caras vão lá e fazem. Eles não têm dó, meu amigo. Eles não têm piedade. Eles vão tirar de você até as cuecas. E aí, esse cara ficou aqui lesado em mais de mil reais. E olha a conversa do dono da OL. Você pode ficar tranquilo que o iFood vai pagar. O iFood pagou o quê? Tá o rapaz aí no prejuízo. Quer dizer, ele trabalhou, gastou gasolina, gerou gasto na moto dele. Como que fica isso? Esse aqui é o caso dele. Agora, imagina quantos casos não tem semelhante a dele. Porque ele deu a cara pra bater, tá vindo aqui denunciar. Agora, eu só espero que tenha alguém do iFood que revê essa situação desse cara aqui. Porque não dá pra ficar nessa situação. Então, o que eu dou o conselho pra você é ficar esperto. Quando começar você pegar dinheiro aí, na OL, já entre em contato com o iFood. Tenta obter as melhores informações possíveis. Porque se você pega o dinheiro e passa pro dono da OL, chegar na quizena lá, o dono da OL pode pilotar com você. Claro que eu não estou aqui generalizando todas as OL, tá? Não tô aqui dizendo que é todas. Será que eu posso chamar isso de empresa? Que dá golpe num trabalhador? É aí o que eu falo pra você. Fica de olho, galera. Fica de olho atento aí. Fica esperto. Porque as OL hoje em dia está assim, cara. É claro que eu não vou generalizar todas elas aqui. Mas a grande parte delas aí tá desse jeito. Tá dando na garganta sem dó e sem piedade. Os caras são os capitões do mato, mano. Essa é a realidade. Não trata o trabalhador da maneira que deveria tratar. Mas ó, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte, compartilha, se inscreva aí no canal. Juntos somos mais fortes. Sem medo de aplicativo, vamos questionar tudo.